Tá fazendo mais de um ano que ela foi embora Não escreve, não liga e o que faço agora Depois da partida daquela mulher Um dia se ela voltar vou estar lhe esperando Meu bem volte logo que estou lhe chamando Pra lhe dar carinho se você quiser Quero dançar com você, me chame que eu vou Você era a dama mais bonita do show Uma vez por outra dançava comigo Quero ficar com você, me chame que eu vou Você era a dama mais bonita do show Uma vez por outra dançava comigo Volte meu bem, venha logo pra nosso ambiente De tanta saudade estou quase doente Você foi remédio pra minha paixão História, conversa e denúncia faz parte da vida Por isso é que eu ando buscando a querida Pra ainda ser dona do meu coração Quero dançar com você, me chame que eu vou Você era a dama mais bonita do show Uma vez por outra dançava comigo Quero dançar com você, me chame que eu vou Você era a dama mais bonita do show Uma vez por outra dançava comigo Quero ficar com você, me chame que eu vou Você era a dama mais bonita do show Uma vez por outra dançava comigo